Nutri, não tenho motivação para emagrecer. E agora? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que motivação é diferente de incentivo. Talvez esteja faltando no seu círculo de amizades ou no seu círculo familiar alguém que te incentive. Porém, eu quero que você entenda hoje que motivação não te falta. Motivação são os motivos pelos quais você quer emagrecer. Então, se faça uma pergunta hoje. Por que você quer emagrecer? O que te motiva? Você está em busca de quê? Quais são os resultados que você quer? Quais são as roupas que você quer entrar? Quais são os sofrimentos que você não quer mais passar? Como você quer se sentir daqui seis meses, daqui um ano, Quando você for se vestir, se arrumar, quando você entrar em uma loja Para poder escolher uma roupa para comprar, qual é o sentimento que você quer ter Diante do teu corpo, diante do espelho, diante do teu companheiro? É isso que te motiva. É isso que te incentiva. Que te motiva. E o que te incentiva não são pessoas. São os resultados que você almeja. Lembra sempre disso. Porque o que vai te mover são os seus motivos. O que vai fazer você caminhar e ter força para percorrer o seu processo de emagrecimento Não é o que as pessoas falam, mas sim onde você quer chegar. Isso tem que estar claro na sua cabeça. Muito claro. Você tem que querer muito isso. E você principalmente tem que se lembrar disso todos os dias. Então vamos fazer um exercício hoje? Escreve aqui nos comentários para nutrir por que você quer emagrecer. Para para pensar e escreve pelo menos cinco motivos. Isso vai te ajudar a dar os primeiros passos em busca do seu emagrecimento definitivo.